Olá, turminha! Preparados para a última atividade de hoje? E hoje é sexta-feira! Vamos dar continuidade ao nosso numeral? Ontem nós paramos o número 1, então hoje nós vamos escrever no nosso caderno o numeral 2. Vamos lá? Vocês vão escrever a palavrinha data, dois pontos, hoje é dia 30, o 3 e o 0, tracinho, o número 10, que nós representamos no mês de outubro, outro tracinho, o ano que nós estamos, 2020, o 2 e o 0, o 2 e o 0. Agora vocês vão pular uma linha e vocês vão escrever por excesso o numeral 2, isso, a letrinha D, O, I e a letrinha S. Agora vocês vão pensar em um animal que você mais gosta e vocês vão desenhar dois animais para te arroir. Desenhe com muito capricho e um desenho bem bonito, combinado? Desenhe com muito capricho e um desenho bem bonito, combinado?